Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim mostrar os moldes da luva do meu fã Que eu ainda vou fazer Eu vou fazer de feltro E eu vou mostrar o que eu vou fazer desse negocinho aqui Tô pensando ainda Bom, aqui eu só fiz assim Dá certinho Ó Aí a gente vai fazer quatro partes dessa daqui Só que um pouquinho maior, né? Porque senão vai ficar muito, muito pequeno Aí aqui Onde que vai ficar assim? Aí aqui Isso aqui vai ser o Onde que fica Aqui, ó Que a gente vai colar Alguma coisa Aí os negocinhos a gente Os negocinhos assim Da mão aqui Né? A gente vai Fazer só cinco bolinhas pequenas Ou vai fazer assim no meu dedo E fazer um círculo Né? Aí Fica assim Já tem muito papel ali Que eu tava fazendo Que eu usei desse caderno aqui Essa folha aqui Ela é boa de molde Aí qualquer coisa Eu preciso de mais moldes Aí tem Já tem uma folha aqui Não preciso gastar Aí aqui, ó Aí já vai Aí aqui já vai Onde que é que tá Não tá Né? Aqui Aqui assim Aqui no meio Aí Isso daqui Quatro negócios de cada um Quatro disso Quatro disso E Dois Dois Negocinhos desse Então Vai ser muito trabalho Eu também vou gravar o processo Pra vocês Só que não vai ser Nesse vídeo Vai ser em outro Que eu vou fazer Tá? Então Espero que vocês tenham gostado Até mais E até Não Até mais não É Até o próximo vídeo